Fala galerinha do YouTube, beleza? Tô aqui com o meu primo, o Matheus, que já tá comendo skin, não sei porquê, que é... A gente vai fazer o desafio do... Chubby Bunny A gente comprou milho-pão A gente não tem marshmallow, tá? A gente comprou milho-pão E vamos fazer o desafio do Chubby Bunny É quem perder... Tá no desafio, vocês comentam o desafio aí e a gente vai fazer, tá? Não, eu vou ter que desafiar se você perder Tá, é de comida Pode ser Então vai começar em 3, 2, 1 Você começa Chubby Bunny Pode comer, não engolir não Chubby Bunny 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 Está derretendo Chubby Bunny 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 Ó, pra vocês verem que eu não estou comendo Já coloquei Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Tchabiborne 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 Tchabiborne